Música Começa nesta segunda-feira o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários do programa em todos os estados brasileiros. Neste mês estão sendo repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 2 bilhões e 300 milhões de reais. Mais de 13 milhões e meio de famílias estão sendo beneficiadas. O valor médio do benefício é de 167 reais e 95 centavos. De Brasília, Isabela Azevedo.